Esse hábito que você tem, a sua forma de pensar, a sua forma de se comportar, a sua forma de ser, ela está te levando para o seu objetivo de vida, se não estiver, está na hora de mudar. Ou mudar o hábito, ou realmente incorporar novos hábitos, ou eliminar alguns hábitos. Mas lembra, você não pode eliminar simplesmente o hábito, você tem que substituir o hábito. A partir do momento que você já tem o hábito de alguma coisa, você substitui através de entender, como que aquele hábito te dá prazer, através do gatilho, através da recompensa, e aí você vai encontrar meios de ter o mesmo tipo de prazer, ou um prazer similar, que é a recompensa, para você substituir esse hábito de forma tranquila e sem grandes prejuízos. Então não é dica que você faz ali, seguindo o manual, é algo que você deve incorporar, ou seja, criar um hábito para que se torne natural. Porque se uma pessoa quer causar uma primeira boa impressão, e ela está ali de forma mecânica executando aquilo, vai ficar artificial. Ou seja, o ser humano tem a capacidade de perceber quando a outra pessoa está sendo falsa, ou não está sendo natural, ou está com medo, ou está insegura. E o que eu quero é ativar o seu poder pessoal, é que você consiga incorporar isso na sua vida como um todo, vai te dar um poder pessoal e segurança para você agir em qualquer ambiente, em qualquer momento, para qualquer situação, seja para um trabalho, uma entrevista de emprego, seja para empreender, seja para vender os seus serviços, seja nos seus relacionamentos afetivos, familiares, com os amigos, comunicação. Saber se vender, saber se comportar. E é lógico, quando você conhece uma pessoa, quando você causa uma boa impressão, aquilo fica marcado na mente da pessoa. E geralmente, já tem pesquisas que mostram que, quando a pessoa bate o olho na outra pessoa, ela já faz uma impressão. Você não precisa nem abrir a boca, você só chegando, você aparecendo, a pessoa já vai fazer um julgamento, isso é natural. Então, quanto melhor você conseguir se colocar ou aparecer, ou sem mesmo abrir a boca, não falar nada, e você já causar uma boa impressão, esse vai ter muito mais chance da pessoa sentir vontade de te conhecer, de estar com você e colaborar. Quando a gente não gosta de uma pessoa já de cara, e não sabe, às vezes, identificar o que é, mas a gente já vai ter aquela impressão negativa, já vai fazer com que exista uma resistência. A gente tende a confiar menos naquela pessoa. Porque a pergunta que o nosso cérebro sempre faz, quando vê uma pessoa, porque nós somos um cérebro repetiliano ainda, ele sempre vai questionar se aquela pessoa é uma pessoa confiável, se aquela pessoa é uma pessoa boa, se não vai causar nenhum tipo de prejuízo, algum tipo de mal. Porque na sua vida, o nosso cérebro quer nos proteger. E se nós temos um cérebro repetiliano, no tempo dessa caverna, digamos assim, é um cérebro que está ali buscando realmente se manter vivo. Então, não pode sentir ameaçado, ou sentir que alguma coisa está errada, porque daí vai acionar um alerta, e daí talvez eu tenha resistência para conhecer essa pessoa.